Paraíso dos Camundongos, versão brasileira Centauro. Mas que confusão! Estou com fome. Estou morrendo de fome. E eu estou todo roxo. Com um gato no nosso pé, vamos perder nossa casa também. Lovely you and blue Hawaii. É, é o primo Herman! Oi, pessoal. O que aconteceu? É aquele gato de novo. O gato é... Bom, alegrem-se, pessoal. Eu tenho uma surpresa. Durante minhas viagens eu achei um lugar, acreditem ou não, cheio de comida. Cheio de caldo e... Sem gato! É um paraíso para os Camundongos. Viva o primo Herman! Vamos, amigos. Vamos sair deste buraco na parede. Ah, não vão, não! Não! Ah, não! Ah, sim! Vamos, sim! Adeus, gato rabugento! Ah, ratos sujos! Eu vou morrer de fome! Eu vou morrer de fome! Venham comer! Vem comigo! Essa comida parece gostosa! Graças ao Hermes! Isto é um paraíso! O que eu estouro! Não, não o que eu vou morrer! Ei, pessoal! Olhem aqui! Amiga! Eu estou preso! Surpresa! Socorro! 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 Me tire daqui! Estou preso, socorro! Não se preocupem, amigos! Eu vou cuidar daquele valentão! Oh, não! Oh, não! Não! Verrei minha plana para quando E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? ae 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 Não há nada como uma deliciosa torta de camundongos, no estilo havaiano. Não há nada como uma deliciosa torta de camundongos. Não há nada como uma deliciosa torta.